Este rapaz, Felipe G. Martins, conhecido como Soroka Bannon, o Steve Bannon de Sorocaba, homem de Olavo de Carvalho dentro do governo Bolsonaro, cara responsável pela radicalização do governo Bolsonaro e pelas sucessivas tentativas de golpe dentro da operação política do mito. Este cara foi incriminado agora na delação de Mauro Cid e isso pode explicar muita coisa dos anos malucos que nós vivemos agora, tá? Entenda, a delação está começando a ganhar corpo e aparentemente tudo aquilo que a gente explicou para vocês desde 2019 era tudo verdade. Entenda tudo, roda a vinheta. Meus amigos, antes de continuar, vamos lá, Congresso do MBL, oitavo Congresso do MBL, o maior evento de política do ano. Sérgio Moro, Pondé, Temer, todos nós do MBL, todos os colunistas da revista Valete e outros nomes estão sendo anunciados. Ah, Cláudio Dantas, meu Deus, Paulo Matias, um evento colossal à sua disposição. Nos aguarde, será muito bom e eu, obviamente, aguardo vocês. Se você é membro do Clube MBL e tem um descontarço no ingresso, se você é membro da revista Valete, tá de graça. Pois bem, hoje saiu no Globo e saiu no UOL trechos e detalhes da delação do Mauro Cid, tá? E a delação do Mauro Cid tratou, vamos dizer, nesse material vazado, da trama golpista que envolvia Bolsonaro e que envolvia, vamos dizer, inúmeras figuras do Palácio do Planalto ligadas à turma mais doidinha, tá? Vou colocar nesses termos. Bolsonaro, após perder as eleições, após o segundo turno das eleições, ele convocou uma reunião com o teor golpista. Na reunião estava presente Felipe G. Martins, que já estava, vamos dizer, meio que sumido, tá? Felipe G. Martins, de acordo com a delação de Mauro Cid, estava junto com um padre e Felipe G. Martins leva a minuta do que seria o decreto golpista, tá? O decreto teria como fim convocar novas eleições, portanto cancelando as eleições anteriores, e prender o senhor Alexandre de Moraes, que naquele momento presidia o TSE, tá? A minuta desse documento foi levada para apreciação do Bolsonaro, que depois convocou outras lideranças, especialmente lideranças das Forças Armadas, das três Forças Armadas em cima, Marinha, Aeronáutica e Exército, para saber a opinião. De acordo com as matérias e, aparentemente, com as declarações de Mauro Cid, a postura de Bolsonaro era errática. Ou em um momento tentando avançar, outro com medo. O que é demonstrado pelas reações que ele teve após a eleição. Uma hora subia o tom, outra hora ficava em depressão. Uma hora chorava, outra hora aparecia na frente daquele público dele, que estava gritando histérico, dizendo que a caneta dele era muito poderosa. Bolsonaro estava tentando articular algo muito difícil e não tinha maioria para isso. Isso a gente sempre falou, ó, o Bolsonaro está tentando obter maioria, mas não consegue. Nós tivemos informações e nós temos vídeos do final do ano passado e vídeos do começo desse ano em que nós falávamos o seguinte. Olha, o Bolsonaro não conseguiu a maioria dos principais nomes do alto comando das Forças Armadas, mas ele está trabalhando para conseguir. E um dos nomes que faziam isso para o Bolsonaro chamava-se Felipe G. Martins. O outro era um general heleno e ele chegou a colocar nessa trupe muito louca o Hélio Negão e o famoso deputado Boladão que quebrou a placa da Marielle, Daniel Silveira. Então ele montou essa trupe muito louca. Lembrando que Daniel Silveira é o mesmo que convidou Marcos Duval para gravar o Alexandre de Moraes, mais ou menos nesse período. E aí o Marcos Duval entrega o Daniel Silveira e o Daniel Silveira ficou, vamos dizer, foi preso. Está preso até agora e está muito encrencado. Ou seja, todas as histórias, todas as side stories que envolviam o golpe, seja a do Marcos Duval, seja a do Hacker com a Carla Zambelli, e seja a história central que envolvia aquele documento do Anderson Torres que falava em derrubar das eleições e um golpe de Estado, todas as histórias estão se cruzando e estão se validando mutuamente, demonstrando que elas estavam de pé. Mas o cara que foi, vamos dizer, colocado aqui como uma espécie de articulador ou idealizador desse golpe, que no caso é o Felipe G. Martins, é um cara que precisa fazer uma observação um pouco diferente, tá? O Felipe era o homem do Olavo de Carvalho ali no governo e todo mundo sabia disso. O Felipe, ele, logo no começo do mandato do Bolsonaro, ele foi tratando, através de certas tramas que ele foi construindo, de tirar figuras que eles consideravam problemáticas para o avanço dessa agenda golpista. O primeiro cara a ser afastado pela turma do Felipe foi o general Santos Cruz, que é um general que é herói de guerra, é um dos poucos, vamos dizer, comandantes das forças armadas, das poucas lideranças das forças armadas, que realmente foi pro pau e que realmente pode ostentar aquelas medalhas e ganhar o salário que ganha de forma honrada, e não simplesmente por ter ficado mamando ao redor de uma burocracia. Ele foi afastado porque ele não é um cara que tinha pendor golpista, tá? Felipe Martins é o cara que ia pros Estados Unidos se encontrar não só com o Olavo, mas também com o Steve Bannon, e trouxe pro Brasil uma certa linguagem política do vaporwave que ele usou pra instigar na militância um clima de rebeldia. E ele foi um dos primeiros a justificar a convocação da primeira manifestação do Bolsonaro contra as instituições ainda em 19, tá? A famosa manifestação do dia 26 de maio, em que o MBL denunciou que eles estavam tentando ser golpistas e foi chamado à época de esquerdista, de traidor e tal. Nós nunca estivemos errados, tá? Na pandemia, o Felipe G. Martins, assim como o Alan dos Santos, que é outro ligado à turma do Olavo de Carvalho, ficou lá instigando junto com eles manifestações e rebeliões, e foi depois pego no celular do Alan dos Santos conversas que davam conta de uma tentativa de sublevar polícias e a população contra prefeitos e governadores. Tanto que a tese do Bolsonaro não era só brigar com o STF à época, mas era assim brigar contra os governadores e contra as prefeituras, usando como argumentação a ideia de que eles estavam cerceando a liberdade das pessoas durante a pandemia. Ou seja, o presidente tentava botar fogo nas relações sociais num momento muito delicado e não tentar pacificar como líder de uma nação, tá? Era uma teoria revolucionária que eles estavam tentando aplicar naquele momento. Declarações com tic-tacs e misteriosas, dando o tom de manifestações ou eventos políticos ou tentativas ou movimentações golpistas eram, às vezes, feitas por eles. Dá uma olhada nessa aqui. Olha só que curioso o Felipe G. Martins ali. Outra coisa que o Felipe G. Martins fazia era também organizar ataques virtuais. Ele controlava uma parte importante do que a gente chama de gabinete do ódio e das operações cibernéticas de ataques usando perfis falsos contra opositores. O MBR foi alvo disso, Danilo Gentili foi alvo disso, Nando Moura foi alvo disso. Dá uma olhada nesse tweet que o Danilo soltou agora. O Felipe G. Martins, replay de Sorocaba, o famoso talentoso replay, é um dos maiores lixos de todo esquema. Lembrei do dia em que ele ficou tendo nervosinha comigo e com o Nando Moura, que esqueceu de mudar pro perfil fake e acionou os bots, que dizia não existir, do seu perfil pessoal. Tá registrado pelo Felipe Moura Brasil. E sim, o Felipe Moura Brasil fez uma matéria mostrando a cagada ali na hora de usar os bots que o Felipe G. Martins tava tocando. Então ele tinha uma operação cibernética que ele usava ali, tinha contatos com a galera da gringa, era um dos defensores dessa sublevação e fazia perseguição de figuras dissidentes. Tanto que na época também, se comentava, ele era próximo dos perfis falsos que fizeram a famosa thread dizendo que o MBL roubava 400 milhões do YouTube, dos seus contribuintes e etc. E aí foram montar uma operação que prendeu duas pessoas inocentes, que depois foram inocentadas, e que tentou me prender, porque o MBL fazia basicamente oposição ao Bolsonaro, tudo isso através de um promotor. A época, profundamente bolsonarista, que não escondia isso, inclusive nas redes sociais. Ou seja, esse cara é um cara profundamente autoritário que, representando o Olavo, manipulou todo o universo palaciano do bolsonarismo porque ele lidava com gente burra, ele era mais inteligente que as pessoas ali, então ele entrou na mente do Bananinha, ele entrou na mente do Carluxo e tinha esse papel preponderante. E aí quando a água bateu na bunda, ele foi lá com a minuta golpista dele. A minuta golpista que o Cid tá falando, que ele apresentou, é muito similar à minuta golpista do Anderson Torres. Ambas falam em prender opositores. Ali ele fala, na do Anderson Torres, mas já até me prendeu o Alexandre de Moraes e a turma do TSE. Mas quando você abre um regime de exceção, você abriu, vamos dizer, as portas pra prender qualquer um que se coloque no caminho. Um golpe é uma porta que você abre, ou melhor, é uma flecha que você dispara, que você não sabe o que vai acontecer. Quem vai ser transpassado pela flecha no caminho, o mundo sabe, entendeu? Então, ah, eu já dei um golpe, tenho o uso da força, farei o uso da força mediante nenhuma regra, ah, eu posso prender, posso machucar. É assim que funciona. Óbvio que os fãs do bolsonarismo romantizam um golpe de Estado, achando que seria, ah, é um golpe de Estado, sei lá, eles vão prender o Lula. Não é assim. Qualquer um que se oponha, eles podem prender, eles podem machucar. Na ditadura militar, foi assim. Não foi só a esquerdista que sofreu na mão dos caras. Só que as pessoas romantizam, porque as pessoas vivem numa democracia há muito tempo, e ficam criando ilusões na cabeça, achando que viver numa ditadura seria muito mais bacana. Então, andou com essa minuta, e o Bolsonaro só teve apoio, mas vejam o perigo de um dos poderes, que foi o Almirante Garnier, comandante da Marinha, que se disponibilizou a participar de um golpe de Estado. Então, veja só, quando a gente falou, isso é sério, muita gente, Renan, isso é só bobeira. Nunca foi bobeira. A Marinha, a Marinha, se disponibilizou a participar de um golpe de Estado. A Marinha se prontificou a falar, não, não, vamos dar um golpe. A Marinha, meus amigos, E a gente sabe que tinha gente dentro da aeronáutica e dentro do exército. É que eles não tinham maioria como um todo. Isso explica também porque o Paulo Figueiredo, que foi amigo do Felipe G. Martins, e tinha inclusive o Felipe G. Martins como fonte, ficava dando o nome de determinados generais para as pessoas que estavam na frente dos quartéis abordarem. Para complementar a validade da delação, saiu agora na imprensa esses tweets do Paulo Generoso, que é um empresário e um agitador político, sócio do Eduardo Bolsonaro e que opera nos Estados Unidos. O Paulo Generoso deixou claro que houve uma reunião das Forças Armadas com Bolsonaro para, supostamente, barrar o avanço judiciário sobre outros poderes e pediu para que a pós de Lula fosse adiada por seis meses. Outra coisa que o Paulo Generoso colocou foi que Freire Gomes foi contra e disse que não valia a pena ter 20 anos de problemas por 20 dias de glória. Ou seja, Freire Gomes, o mesmo que foi alvo de uma campanha tocada pelo Paulo Figueiredo de pressão para ele mudar de ideia. Então, tanto a reunião quanto a pressão estão confirmadas. E todos esses elementos vão ser revelados posteriormente pelo Mauro Cid. Na verdade, o que o Mauro Cid está falando aqui não é nada que nós já não tenhamos falado e deduzido mediante os elementos que nós tínhamos à disposição anteriormente. No Clube MBL, por exemplo, eu tenho um documentário inteiro descrevendo isso. Tem uma participação minha no Vilela em que eu faço a timeline do golpe. Está tudo lá. Então, eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo entenda a gravidade. Está sendo demonstrada a timeline agora recente do golpe que não culminou a noite de janeiro. O de janeiro é como se fosse assim, ó, não deu, vai ver o que vai dar. Mas, antes, houve um risco sério e houve uma tentativa séria envolvendo o ex-presidente da República de golpear a democracia e implementar a ditadura bolsonarista. Ah, viria como eleição, sim. Uma eleição, como o próprio diz, a minuta do golpe do Anderson Torres. Uma eleição em que o teste, o tribunal, seria tocado pelo próprio Bolsonaro, com gente ligada a eles, nomeada por eles. Mas, honestamente, não ia ter mais nada, tá? Então, é isso, galera. Acompanho com muita preocupação o que vai acontecer. É porque, do outro lado, você vê o fortalecimento do Alexandre de Moraes como resposta a essa sublevação golpista. E, entendo, os riscos que você correu foram gigantescos e as consequências dessa mentalidade burra e perigosa e autoritária deles se refletem justamente em viver num governo do PT com um STF ultrapoderoso, tá? A causa justifica a existência da consequência. Esse foi o meu recado. Um beijo e abraço pra todos vocês. Mais de 10 mil pessoas em sete edições. Os maiores nomes da política brasileira reunidos em um só lugar. Aulas com os principais intelectuais da direita no país. Debates, congressos simulados, atividades criativas. A maior e mais completa imersão na política que você pode ter. Vindos de todo o país. Caravanas de militantes e apoiadores. O Congresso Nacional é mais que um evento de política. É uma experiência. Quer saber o destino do MBL em 2024? Garanta já o seu ingresso. Vagas limitadas. www.mbl.org.br Barra Congresso